Nós estamos aqui na área dos alimentadores, porque os ônibus quando chegam aqui do eixo Ayanguera, aquela multidão de pessoas sai e vão aqui nas plataformas dos alimentadores. Nós estamos mostrando aqui o pessoal que vai para o campus da PUC, também para a Bernardo Saião. Temos aqui também outros destinos, a Vila João Vaz, o setor Progresso. Temos também o Jardim Curitiba, Recanto do Bosque, Jardim Curitiba 2. Então, esses aqui são as pessoas que precisam realmente sair do terminal em busca de alimentadores para que cheguem até o destino deles, que seriam os setores. Agora, Fred, você estava falando aí sobre o que acontece com o transporte coletivo. Recentemente, nós pedimos uma nota do consórcio da Rede Móvel para tentar explicar o porquê que eles não têm aqui álcool em gel, não tem alguém aqui para poder, pelo menos, tentar organizar, evitar a aglomeração de pessoas que esperam aqui no transporte coletivo. Eles falaram que é impossível para eles, hoje em dia, colocar as pessoas todas sentadas em um único ônibus. E que também a ventilação dentro dos ônibus corresponde a 60%, né? Porque lá eles deixam os vidros abertos, então tem uma circulação boa de oxigênio, de ar, dentro dos ônibus, o que pode evitar aí o coronavírus, a Covid-19. Só que a gente conversando aqui com o pessoal, você se sente seguro entrando dentro do coletivo, lotado do jeito que está? Não, em relação ao Covid, não. É perigoso, então, para você? Sim, com certeza, né? O Covid está circulando aí e tem muita... As pessoas aqui ficam com receio, né, Fred? A gente está aqui num ponto que é até perigoso ficar aqui no meio de tanta gente, né? Sim, a gente vem trabalhar, né? A gente segue os procedimentos que a empresa fala para a gente seguir, né? Só que a situação, quando você entra num coletivo desse, né? Ficou difícil, não tem nem como você seguir, né? O que é para seguir. Então, assim, é complicado, né? Em algum terminal, em algum ponto, você achou álcool em gel? Cara, para falar a verdade, não, né? Trouxe de casa? Sempre eu uso. Na empresa, mas em terminal, não. É quase impossível você evitar esse tipo de situação porque precisa trabalhar. Trabalhar, né? Tem que trabalhar. Obrigado pela participação. E essa é a situação de praticamente todas as pessoas que procuram aqui o transporte coletivo. E como nós dissemos, Fred, nós já estamos aí no quarto dia de restrições. Eu, particularmente, participei de três dias de fiscalização dos fiscais da prefeitura, juntamente com a Guarda Civil Metropolitana. Como você disse aí, vários comércios que estavam abertos foram fechados. Pais de família que estão aí desesperados nesta hora porque estão precisando trabalhar sem condições. Só que fecha o comércio e o transporte coletivo continua desse jeito aqui, superlotado, assustando as pessoas que são obrigadas, de certa forma, a viver, conviver com esse problema.